Música Olha só as panelas de pressão para mandar para o Gil fazer os tachos É, mas agora eu preciso que eu não vou mandar porque agora o dinheiro não está dando para mandar Não, mas é barato, isso é R$10 cada peça É? É, vou botar as orelhinhas Meus amigos que assistem aqui a TV Cultural Chico Museu, olha só Viste no mundo inteiro com mais de 4 milhões de visualizações daquele vídeo Que você mostra como é que faz as peças Você está estourado na mídia, viu Gil? Ainda bem, né? E muitos comentários, pessoal, te elogiando, te parabenizando Porque realmente o seu serviço é perfeito E por falar em serviço perfeito, aqui chegou a panela de pressão Que você jura que não vai prestar para nada, a não ser para derreter É, e aqui tem utilidade muito ainda, que dá repunziar muito feijão, carne, né? É verdade E aqui é da minha avó de lousa, que mandou essas 4 panelas de pressão para fazer o famoso tacho E aí, é levar para a serra e botar as orelhinhas, né Gil? É, fazer um tachinho, né? Dar um brilho nela, uma qualidade, renovar É, principalmente o brilho, porque... É, o brilho... Porque está feio demais, olha só Mas com zero foi solda dentro E essa daqui, só tu mesmo para transformar ela em uma peça nova, bonita É novo todinha, é isso mesmo É novo na hora que não... Tchau, sai para onde eu passo todo mundo te conhecendo, te elogiando... É, as pessoas me param aí, assim Rapaz que tá famoso, tá na... aí no canal do Chico Museu... Tá na internet... Na internet aí, não... E aí depois eu vou receber a... Aí não amostra de novo Pode ser, é o antes Exato, antes e depois Pronto Tá certo? Pois, acompanha o vídeo que ele vai levar para casa agora e depois ele vai trazer aqui de volta e a gente mostra como é que ficou E também vou levar até a avó de lousa, você vai acompanhar no vídeo como é que vai ser a entrega Porque ela... Olha Chico Museu, eu tenho um dinheiro para pagar só duas Eu falei, mulher, a gente dá um dinheiro que paga tudo A avó de lousa é engraçada demais Não conheço não Tá certo? Não conheço não Não conheço não Não conheço não Vai conhecer Chico, pode estar aqui, tá? Entrega as panelas Acerte E acompanha o vídeo que você vai ver como é que vai ficar o resultado final das panelas O resultado final Gente, que maravilha Depois, mais ou menos de três horas, o meu amigo Gil levou aquelas panelas velhas, como você acabou de assistir no vídeo E me trouxe panelas novas, perfeitas Olha só, que ideia bacana Transformar... Ela tá suja, hein? Suja não, tá assim... Não, parece que tinha colocado era a solda dentro Olha só, que maravilha Transformar uma panela pressão velha que não servia mais pra nada, a não ser pra fazer um tacho e tá aqui Olha isso daqui Botou as orelhas Pronto, aqui é outra corrida Pronto, só tá uma... Lavar com a... Lavar com a... Lavar com a... É, aviar por causa do... Do pó do alumínio Do alumínio Tá certo? Pois muito que bem Muito bem Viu? Obrigado aí, viu? Certo Eu vou... Tá por aqui Agora mesmo eu vou levar pra vó de lousa essas panelas Acompanha aí o vídeo Assim Aí falta ele pagar, né? Falta Já, já É o mais melhor, né? Eita, Léo Aí tá Do lixo ao luxo As panelas de pressão foram transformadas no tacho Pelo meu amigo Gil Como se fosse colocada a tampinha Aí fica mais É A tampinha delas Tudo Não, mas que ia estar perfeito Pessoa bota no prato, a pô, né? É Maravilha E aquela raiamata Porque ela é do Riquitára É, mas... Na verdade ela não vai nem acreditar Que era elas Que era aquelas panelas velhas Já acredito Ela tem acreditado Panela velha é Faz comida boa Pronto É Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, estou aqui próximo à casa da Vó de Lousa. Estou levando aqui os tachos dela. Como você viu no vídeo, o Gil pegou para fazer os tachos da panela de pressão. É do lixo ao luxo. Aí são quatro tachos. Eu estou levando para ela aqui um presente em nome de todos os inscritos que assistem aqui a TV Cultural Chico Museu. Eu quero que você acompanhe o vídeo porque este presente aqui ela não estava esperando. Ou seja, vamos ver como é que vai ser a reação dela. Tá certo? Vamos lá. Olha só, estou chegando aqui na casa da Vó de Lousa. De longe já vi que a porta está fechada. Vamos ver se tem alguém em casa. Se não tiver, vai ter que esperar até ela chegar. Com certeza deve ter ido buscar a manga lá na região que fica para cá. Mas vamos chegar mais aqui. Outra vez aqui na casa da Vó de Lousa. Vó de Lousa! Vou de casa! É eu! Chico Museu, de novo! Ela mandou entrar aqui. Estou levando aqui a caixa do presente. Ei, não pode sair. Fechar aqui que esse cavalo sair. Estou entrando, estou trazendo aqui os seus tachos. Lá chegou, fez na hora. Eu estou gravando tudo aqui para você ver como é que vai ficar. Eu tenho preguiça de trabalhar, porque foi ontem e já vem hoje. Pois é, porque eu fiquei preocupado. Vai se você precisava para cozinhar peixe, feijão? Não, mas eu estava tendo para mim cozinhar. Eu só não estava tendo nem carne, mas hoje eu chorei e foi muito. Por que? Oh meu filho, tudo está atrás, gente. O que foi? O que foi? É um amigo meu que veio comigo. Ah, tá. O que foi que houve assim de emocionante? Hoje ficou com três quilos de carne de porco, do Deudete, e ontem ele trouxe peixe. Quando eu disse, meu, hoje tinha um trabalhador, o Danilo está aqui trabalhando. Tá. É. Aí eu cuidando de mim, quando eu escutei o cachorro, vixe, não gosto nem de falar isso. Vixe. Eu escutei o cachorro latindo para lá e acaba berrando, e acaba berrando, e aí rindo. Derrubou ela bem ali naquele carnesseiro e eu fui para lá. Tava aquele branco reto que estava amarrado ali, tinha sido soltado hoje. Cachorro. É. Aí, estava na goela da bichinha, a bichinha quase perto de parede. O cachorro. É. O cachorro na goela da cabra. Sei. É. E o outro que foi doer atrás, mordendo. Aí eu trouxe a cabra e morreu, e ela cansada, cansada, quando o guarda lá chegou do ferro, e com poucas horas ele morreu. E ela morreu, a cabra. E o cachorro saiu, eles viram ele lá para abandonar essa caconinha de lá para cá. Fugiu. Pode lhe fazer o seguinte, pois está aqui daquelas suas panelas de pressão velha. Eu acho que isso me lavou a minha cabeça, porque eu gosto de amarrar minha cabeça, que parece que eu fico tão beleza com a cabeça amarrada. Sei. Põe isso daquelas suas panelas velhas de pressão que estava meio jogada ali embaixo da casinha. Conforme você viu aqui no vídeo, aqui está uma. Olha só como fica diferente. Beleza. Parece daquelas lembra que a gente compra, né? Exatamente. E quem está pagando aqui para arrumar essas panelas é o nosso amigo que assiste aqui os vídeos, viu? Os amigos inscritos. A gente paga aqui para a vó de lousa que ela é um barato. Olha só. E aqui está outra. E as quatro, foi todas as quatro para mim? Todas para vocês. Nossos amigos inscritos aqui que pagaram para a vó senhora que deu 40 reais, viu? Ah, tá. Pois Deus ajude, Nossa Senhora. Só para se deixar o candeiro todo o sangue do céu e da terra, que pôtreja nós tudo, mais os sofridores do mundo. Agora bote as panelas em cima da cadeira ali, que também o nosso amigo que assiste aqui os vídeos mandou também para você um presente. Eu não sei o que que é. Estou curioso também para vir aqui. Ah, meu senhor. Presente de Natal. Receba aí, ó. Vai ter abrir. A gente quer ver. Eu também quero ver. Estou curioso. É, mas é bom mesmo a gente ganhar e retomar. Ganhar presente. É bom demais. É que Deus pôtreja nós todos, meu Deus. Porque depois de aposentado eu tenho ganhado presente. Graças a Deus, meu Deus. Que bom. Olha quem chegou aqui, o Rua Guaraná. Está um pouco triste, parece? Não. Ah, sim. Pois, tudo bem. E está triste aí, eu estou passando. Pronto. A garrafa de caçeta, que eu escolho, é grandão. Zerada. É. Você lembra que é das panelas velhas que a gente levou, já chegou aí? É, é ligeiro mal. Vai dar o seu amigo Gil, o paneleiro que vai passar. Estou cansada. Estou cansada. E três conjuntos de bacinha de plástico. Muito obrigada, meu amigo. Deus ajude você e eu e todo mundo que tem precisão. Eu tenho uma garrafinha aqui, dei passar no meu café e tomar. Mas chegou outra, beleza. Tudo bem, graças a Deus. Está feliz? Estou feliz pela essa parte. Por outro eu não estou porque o cachorro matou minha cabra. Hoje eu tenho chorado muito. É, mas são coisas da vida. É. Quais que nem a minha avó Zenira. A minha avó Zenira dizia o seguinte, que vai as alianças, como é que é? E fica os dedos. É. Vai a aliança e fica o dedo. É. Mas há muito tempo eu dizia, rapaz, o cachorro vai dar prejuízo. E fora isso que ninguém não sabe, ele deve saber hoje. É. Está certo, pois está aqui missão cumprida. Acabei de entregar aqui as panelas. Quer dizer, os tachos feitos da panela de pressão. E o presente que, em nome de todas as pessoas que assistem aqui os vídeos. Está ali mandando este presente. Ai. Ai, o que que foi? Espear. Ficou cansado. É, para quem trabalhou sozinho. Você estava fazendo o que na roça? Ah, está fazendo o carro na caída. Ô, meu senhor Francisco. Caiu de novo para ali? Ora, porque fica empolgada numa rocha aqui. Agora eu quero ficar. Ah, sim. Pois, muito bem, vó de Lousa. Pois... Pois, muito bem. Muito obrigada. Deus ajude nós todos. Aqui, quatro panelas. Que seja feliz. Ele ainda pagou mais... Eu não. As pessoas que assistem aqui os vídeos, viu? Os inscritos deste canal estão pagando para ela e pagou para ela as panelas. E mandou este presente aqui de Natal muito bem. Muito bem. Graças a Deus. Pô, mande um cheiro para eles. É um beijo, assim, de coração. Estou tão feliz que eu fiquei. Estou bem. E ainda vou atrás demais. Está certo. E você? Diga alguma coisa para quem está assistindo. Não, não. Nada, não. Nada, não. Nada, não. Mas já disse. Pô, pôs, mande esse sorriso aí para cá. Mande aí. Não, para cá. Ótimo, pronto. Eu já ganhei o dia. Eita, amor. Eita, amor. Não é engraçado. Pode nos escorrer até outro dia. Valeu, obrigado. Que Deus ajude nós todos.